Alô, Balda! Alô, todos os ouvintes! Vamos dar continuidade nas dicas jurídicas ao assunto anterior, né? As dicas de hoje, sobre a prevenção aos golpes virtuais, né? Importante esse assunto, né? Pois, diariamente, diversas pessoas são vítimas dos mais variados tipos de golpe, né? Perpetrados através da internet, através do telefone, do e-mail, né? E os idosos são as principais vítimas, né? Então, muita atenção! Precisamos do conhecimento para agir com prevenção e segurança para evitar sermos vítimas de golpe, né? Então, a Polícia Civil do Estado de São Paulo, lá disponibiliza uma cartilha com alguns golpes recorrentes que ocorrem com frequência, né? Então, eu vou lembrar vocês aí para que vocês fiquem atentos e não sejam mais uma vítima desses golpes, né? Temos o golpe do falso sequestro, né? Nesse tipo, o golpista, o estelionatário, liga para a vítima e diz que sequestrou algum parente dela, né? Ele exige que uma quantia em dinheiro seja depositada e uma conta corrente, né? Fiquem atentos, né? Numa situação dessa, procure manter a calma, desligue o telefone e ligue para o seu parente que estaria sendo sequestrado, bom? Segundo, o golpe de parentes em dificuldade, né? Nesse golpe, o estelionatário se passa por um parente em apuros e pede por telefone que a vítima deposite uma quantia em dinheiro para socorrê-lo, né? Então, a dica é, atenção, não trate de assuntos financeiros ao telefone. Nesse caso, desligue o telefone e ligue para a pessoa também, diretamente, tá? O outro golpe aqui comum é o golpe da suposta empresa telefônica, né? O estelionatário, passando-se para o funcionário da empresa, concessionário de telefone, liga para o celular da vítima, né? Dizendo que foi detectado um defeito naquele aparelho e solicita que a pessoa digite um número por ele fornecido. Com esta simples ação, o meliante clona o celular da vítima, né? E a utiliza de forma indiscriminada. Então, evite digitar números fornecidos por pessoas que ligam para você se dizendo de operadora. E o último golpe de hoje que eu estou passando aqui é o golpe da ação judicial, né? A vítima é contatada, né? Via telefone ou por correio e e-mail por um cidadão que se passa como advogado, né? Representante jurídico de nativos e pensionista, informando sobre um ganho de uma ação judicial coletiva. Aí a pessoa solicita, informe sobre o número de conta que deverá ser efetuado. Olha, gente, fiquem atentos. A justiça, normalmente, via de regra, não vai ligar para você e não vai pedir seus dados, né? E se você tem alguma ação judicial, procure o seu advogado. Se não tem, não responda. Bom, essas são as dicas de hoje. Fiquem atentos, não sejam inocentes. Em relação aos golpeos, o mais importante é a prevenção e a orientação a todos, principalmente aos idosos. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Abraço.